Rô, 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 estamos aqui na Praça Redonda para saber dos cidadãos itabiranos o que eles acham da comemoração do dia de Papai Noel. Papai Noel, quantos anos você está fazendo? Quer responder não? Mas é isso aí, nós vamos saber quantos anos o Papai Noel está fazendo, ou melhor, o que as pessoas acham do nascimento de Papai Noel. Vamos conferir. Estamos aqui com a galeria animada que está aqui na praça, qual o seu nome? Elisete. Elisete, cidade iluminada, tudo bonito, tempo de festa, de alegria, quais são as expectativas para a comemoração do dia tão especial que é o Natal, que a gente comemora o nascimento do Papai Noel? Ah, para mim é ótimo, é bonito, é lindo, sei lá. O que o Papai Noel representa para você, já que ele nasceu nesse dia, dia 25 de dezembro? Ah, representa tudo para mim. Mas foi Papai Noel ou Jesus que a gente começou? Jesus, com certeza, no cinema de Jesus. Valdênio, nós queremos saber quais são as expectativas, né, diante do Natal, essa data tão especial, o que você espera dessa comemoração do nascimento de Papai Noel? Bom, muito salvo. E o que você acha do nascimento de Papai Noel, o que representa para você? Muito importante. É, e Papai Noel nasceu dia 25 de dezembro? É, para ajudar nós todos. É, e não foi Jesus que nasceu, não? Ah, eu acho que foi Jesus que nasceu, né. Quais são as expectativas para a comemoração do dia que o Papai Noel nasceu? Ah, a expectativa é um bolso, muito bolso. É, e comemorando aí o aniversário do Papai Noel? Ah, não sei. Não. O que você comemora no Natal? Nascimento de Jesus Cristo, né. Ah, mas no calendário tá falando que é a nascimento de Papai Noel, não é não? Não, isso eu não sei. O calendário da sua casa tá errado, hein. Tá errado? Acho que tá lá em casa, tá lá, nascimento de Papai Noel. Papai Noel? Então tô errado, então tô errado. É isso aí, muito obrigado, valeu. Quais são as suas expectativas para a comemoração do Natal que é o dia do nascimento de Papai Noel? Ah, as expectativas são as melhores possíveis. Melhores possíveis? Sim. Muita festa, muita alegria? É, a cidade tá linda, festejar mesmo. E quantos anos você acha que o Papai Noel tá fazendo? Ah, não sei. E é o dia do nascimento dele mesmo que a gente comemora? Não, é o nascimento de Cristo. Ah, bom, achei que era de Papai Noel, muito obrigado, viu. Nós queremos saber, esse tempo de festa, o Natal, quais são as expectativas para a comemoração do dia do nascimento de Papai Noel? Papai Noel nasce todo dia, né. É, Jesus que nasce uma vez por ano. Uai, não foi Papai Noel, não? Não, mano. Lezema é a comemoração de Jesus, né. Uai, engraçado, no calendário tá lá, dia do nascimento de Papai Noel. Não, Papai Noel é todo dia, todo Papai Noel. É, você acredita no Papai Noel? Só o dia que trazia pra mim, uma mulher bem excelente. Que que é isso, a pausãozinha da pipoca não tá devagar não. É isso aí, muito obrigado. O que você espera, né, desse Natal, que é a comemoração do aniversário de Papai Noel? Ah, espero muita alegria, confraternização, paz no coração das pessoas. E quantos anos você acha que Papai Noel tá fazendo? Não sei, não acredito nele. Ah, mas você não disse que tá comemorando o aniversário dele? Tô comemorando, mas não acredito nele, não. Mas é o aniversário do Papai Noel, é o nascimento de Papai Noel ou de Jesus Cristo? Jesus Cristo. Ah, então Papai Noel e Jesus Cristo são duas pessoas completamente diferentes, né. E Jesus Cristo, você acredita? Ah, acredito. Quais suas expectativas pro Natal, que é a comemoração do nascimento de Papai Noel? Ah, é muito bom, né, um festejamento muito bom do nascimento de Cristo aí, né. Ah, é de Cristo ou de Papai Noel? Papai Noel, né. Ah, é de Papai Noel? Papai Noel ou não, Cristo? Ah, bom, é isso aí, muito obrigado. Quais suas expectativas pra comemoração, né, do nascimento de Papai Noel? Ah, não sei, responde. Não tem expectativa nenhuma? Não, nenhuma. Não vai ter festa na família, presentes, nada? Nada, nada, nada. E é o nascimento de quem, de Papai Noel ou de Jesus? É de Jesus. Quais são as expectativas, né, pra comemoração aí do aniversário de Papai Noel? Papai Noel ou de Jesus? Não sei, tô te perguntando. De Jesus. Mas no calendário lá da minha casa tá escrito que é de Papai Noel. No meu tá Jesus. Dar o cristal, comemora-se agora. Então eu sou cristã, comemoro agora, nascimento de Jesus. Ho, 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 ho Obrigado.